Quando a coisa fica preta, deixe a gente ajudar. K.O.P.A.F.M. Scottsdale. Isso pode estar acontecendo com você. O que achou William Fisher? 110 dólares mais risco. Muito obrigada. Alô, Fênix. Acabou de ganhar 60 dólares. Seu parabéns. Como é que se sente, Gabriela? 70 dólares mais risco. É assim que tem que se sentir. Meus parabéns. Acabou de ganhar o dinheiro rápido. É só ligar quando quiser, porque aqui é uma música legal. Depois da outra, só sucesso pra você curtir. K.O.P.A.F.C.O.S.M. K.O.P.A.F.M. K.O.P.A.F.M. Ih, olha lá. É o Frank Tang. Eu acho que ele entrou pra família pra ser o querido dos Schwabes. Olha, eu prefiro carregar o saco de golfe o tempo inteiro do que ter que transar com aquela mulher. Sincronizar relógios. Isso. Fica treinando, Randa. Agora. Às 7h22, o comercial do Schwab entra no ar. Três minutos até a família toda entrar e tirar água do joelho. Pega a bola, Frank. Muito bem, pessoal. Hora do comercial. Vamos lá. Lenora, vamos, cinezinho, vamos. Vamos, vamos. Assiste isso, jamais. Vamos. Eu vou ligar a TV, tá, pai? Sintonize bem.